Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do C. Ciranda Cirandinha. E aí, crianças, como vocês passaram o fim de semana? Passaram bem? Espero que tenham tido um fim de semana bem legal, bem divertido. Desejo também que a semana seja uma semana, assim, ó, cheinha de coisas boas. Hoje, crianças, eu trouxe uma história muito bonita, que fala de um sentimento mais lindo do mundo. Fala de amor. O nome da nossa historinha de hoje é Esté, a Estrelinha Viajante. Essa historinha é da professora Jane Prado. E a música? O nome é Adivinha. Essa musiquinha faz parte da coleção Músicas Infantis. Bora lá, crianças? Música Adivinha, adivinha, adivinha quem será? Tem um portátil, falta ser grande demais. Adivinha, 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 adivinha. É... É o elefante, o elefante é... Adivinha, adivinha, adivinha quem será? Tem rico e tem dança, mas não pode voar. Adivinha, adivinha, adivinha quem é? É... É o pinguim, o pinguim, é... Adivinha, adivinha, adivinha quem será? Como o mundo sempre ensina, a água sempre está. Adivinha, adivinha, adivinha quem é? É... É o crocodilo, o crocodilo é... Adivinha, adivinha, adivinha quem será? Tem um portátil, toda preta e come sem parar. Adivinha, adivinha, adivinha quem é? É... Adivinha, adivinha, adivinha quem será? Tem um portátil, tem altura e tem pintas quem será? Adivinha, adivinha, adivinha quem é? É a girafa, a girafa é... Adivinha, adivinha, adivinha quem será? É caçula, tem pesa e canta, quá, quá, quá. Adivinha, adivinha, adivinha quem é? É... É a patinha, a cautinha, é... E agora é o momento de pensar e de inventar. Um novo mistério, você só tem que imaginar. Imagina, imagina, tudo pode acontecer. Quando você quiser, nós ficamos outra vez. Conseguiram adivinhar? As dicas eram para cada bichinho. Agora vamos à nossa historinha. Era uma vez uma linda estrela chamada Esté. Ela era muito brilhante e gostava de viajar o mundo inteiro. Principalmente o universo. Esté, como todos conheciam ela lá, muito simpática e amiga. Mas ela gostava também de descobrir coisas novas. Um dia, a Lua chamou Esté e lhe deu uma missão. Esté teria que viajar todos os planetas no universo. E por onde ela passasse, ela teria que trazer de volta para a Lua algo muito precioso. Assim, Esté gostou da ideia, mas a Lua tinha algo a lhe dar para trazer essa tal preciosidade. Então, a Lua lhe deu uma mala. E ela teria que viajar, levando essa malinha para trazer para a Lua o que ela achasse de mais bonito e de mais precioso. Assim, Esté viajou, viajou por muitos países. Viajou pelo Japão, pela Itália, pela África, enfim, até pelo Brasil. A Esté viajou, mas nessa viagem, de tanto ela é para lá e para cá, ela percebeu que a malinha tinha escapado. A malinha caiu no meio de um jardim. Esté ficou preocupada, precisava recuperar a malinha. Foi aí que ela desceu, porque a mala caiu no meio de um jardim florido. E a Esté, assim que chegou lá, ficou admirada por tudo que ela viu. Flores, passarinhos, árvores. Esté, a estrelinha, ficou tão feliz porque ela nunca tinha visto tanta coisa bonita. Mas, enquanto ela estava procurando a sua malinha, a alvo lhe chamou a atenção. Ela ouviu um barulho e era uma pessoa que estava se aproximando. Era uma senhora que estava com seu filho a passear. Enquanto a Esté estava escondida atrás de uma árvore, a pessoa, que era uma mamãe, estava com seu filhinho brincando no jardim. Esté ficou admirada, ali escondidinha atrás da árvore, olhando. E a mamãe, de vez em quando, falava assim, filhinho, venha cá. E o filhinho respondia, oi mamãe. A mamãe falava, eu te amo. E Esté ficou muito emocionada com aquilo, porque a mamãe estava dando tanto carinho e amor para o seu filho. Mas, até então, a Esté não estava entendendo nada. Continuou lá atrás da árvore, esperando algo mais. Todo momento, a mãe fazia carinho no seu filho. Esté, lá escondidinha atrás da árvore, só observando. Até esqueceu a marinha. Mas, foi aí que Esté percebeu que aquele carinho e aquele amor que a mãe dava para o seu filho era muito mais importante de tudo que ela já tinha visto, por onde andou. Esté resolveu voltar para a lua. Assim que chegou lá, a lua perguntou como tinha sido. Esté falou por onde, de todos os países, por onde ela passou. Mas, um país, ela contou que lhe chamou a atenção. Contou que a marinha tinha caído e ela desceu para apanhar. E, quando ela desceu, ela percebeu que tinha uma pessoa, que era uma mulher, com uma criança no colo. Que era a mamãe e o filhinho. E que tinha tanto amor entre os dois, mas tanto amor, que ela acabou dando concluída a sua missão. Que tudo que ela, mais bonito, que ela tinha encontrado por onde essas viagens, por onde ela passou, foi aquele momento. A lua, então, perguntou para ela. E cadê o sentimento? Esse sentimento de amor que não está na malinha, cadê a mala? A Esté respondeu para ela. Que o amor não se guarda em mala. O amor se guarda aqui, no coração. E ele se dá através do carinho, da atenção, da amizade. E não demonstrando através de objetos. Assim, o amor não poderia ser guardado em mala. Ele teria que ser guardado aqui, no coração. A lua ficou muito, assim, admirada com o que a Esté estava falando. A partir daquele dia, o céu, as estrelas, estavam cada vez mais brilhantes. E tudo aquilo que a lua ouviu da estrela, achou tão lindo, que até se engrandeceu. Ficou linda e cheia. Assim, termina a nossa historinha de hoje, com o amor que a Esté, a estrelinha, descobriu. A missão dela estava cumprida. Que era levar para a lua algo de mais precioso que ela tinha encontrado em sua viagem. Agora, ela tinha uma outra missão. Espalhar todo esse sentimento de amor por outros países. Por onde ela tivesse que passar. Tchau, até amanhã.